Vamos lá gente, tudo bem? Aqui o Aslan e eu estou gravando esse vídeo para tirar algumas dúvidas do pessoal. Principalmente o pessoal que quer ganhar dinheiro fácil, beleza? Que isso daí não existe. Tem que ter força de vontade e dedicação, ok? E o mais importante, você consegue sim começar a ganhar o dinheiro sem investir, beleza? Isso daí é fato, você consegue sim. Só é se cadastrar na Hotmart e começar a fazer a divulgação. Agora se você realmente quiser ganhar dinheiro mesmo, fazer dinheiro e vender no automático, você tem que estudar, beleza? Essa é a minha dica. Se você não estudar, você não vai ganhar dinheiro. Escolher um bom método, uma boa estratégia para trabalhar, ok? Por exemplo, eu estou disponibilizando um treinamento gratuito, ensinando a trabalhar com seu celular, com seu computador. E você já vai começar a fazer alguma venda, uma ou outra. Mas, como eu falei, se você realmente quer vender muito mais e ter uma renda muito maior, então tem que fazer investimento em seus conhecimentos. Eu vejo muita gente aí também só perdendo tempo, entendeu? Fazendo divulgação, fazendo spam, querendo vender. Isso daí não vai funcionar, ok? É a dica. Se você não estudar, vou até rimar, não vai sair do lugar, tá certo? Você pode até vender um, dois, né? Para o seu amigo, para um conhecido. Mas ganhar dinheiro de verdade, não. Fazer aquela renda extra todo mês, não. Essa é a minha dica, tá? Mas assim, Aslan, me manda o treinamento gratuito? Eu mando também. E também, se você quiser, eu mando treinamento do básico ao avançado. E você vai colocar tudo em prática. Por exemplo, é estudando e aplicando, estudando e aplicando. Não tem o que fazer. Se você não estudar, você não vai crescer, não vai ganhar dinheiro. E olha só, até para ser um engenheiro, né? Vamos colocar assim, tem que estudar. E para estudar, você tem que investir, que é em seu conhecimento. Você vai ter que pagar a faculdade. Por que não fazer um investimento para ganhar dinheiro também? E não é faculdade. Faculdade você vai pagar cinco anos, tá certo? Já em um curso de marketing digital, você vai pagar aí no máximo cem reais. Viu a lógica? Viu a diferença? Mas isso só depende de você, tá certo? Eu estou trabalhando, eu estou fazendo dinheiro, tá certo? Agora, se você acredita que se investir não vai ganhar dinheiro, aí eu não tenho o que fazer. Entendeu? Mas minha opinião, minha dica é essa, tá certo? Quer fazer dinheiro? Quer trabalhar que conforta a sua casa? Então, faça investimento. Eu fiz um investimento, basicamente todo mês eu faço um curso diferente para trabalhar com marketing digital. E também, eu estou trabalhando hoje com opções binárias, tá certo? É, como assim, né? Parece com ações e tal. Mas depois eu vou aplicar em ações. Tudo que eu estiver ganhando, ok? Tanto na Hotmart como em opções binárias. Outra coisa, eu vejo muita gente quebrando a cara no opções binárias. Fica difícil, né? Ganhar dinheiro dessa forma. Se você não investir, não tem o que fazer, beleza? Aí, isso daí só vai depender de você. Forte abraço. Mas, realmente, se quiser ganhar dinheiro mesmo, fazer dinheiro, comenta aí. Entra em contato comigo. Que eu te mando o treinamento. Aí você decide. Se quer o treinamento básico ou já o completo, para você já aprender a fazer tudo. Ok? Não tenha argumentação. Isso daí vai partir da sua consciência. Até mais. Forte abraço. E eu te vejo em breve. Tchau.